Começou, hein? Começou, começou Todo mundo junto, que delícia Quem tá comigo aqui fazendo o gerador? Todo mundo A chance de dar ruim isso aqui é grande, viu? Tô avisando E o aleatório é ali, ó FK Sem nada, filho Achou Quer dizer, achou não Andou Acabou de cantar Sobe aqui na casa já Quem tá, vem quem veio pro meu lado Nossa, todo mundo, mano Eu vou passar reto, então o lolejo sobe Tese sempre tem um gerador por aqui Tem É do lado de fora Olha Só tem essa porta aí que ele entra Vou ficar do lado de cá, então? Você tem que ficar olhando a janela Porque ele pode pular a janela também, viu? Não Eu tô olhando a janela Tem que ser muito ousado pra pular É, eu tô olhando a minha esquerda, você olha aí as portas Tô olhando as portas Coração Coração tá batendo Tá com o aleatório Tô aleatório Tô aleatório, eu não subi aqui, tô estrecho Ele tá perto da casa Eu não tô vendo Eu não tô vendo o aleatório Tá subindo Tô, tô vendo Passou Não, não, não Tá subindo não Tá, tá, tá subindo Ah, vai tomar no cu Pula não, não pula não, pula não Afoba não, fica aqui Desceu, desceu com o cara Tá com o cara lá embaixo Tá com o cara, tá com o cara Porra Aí não, né, do Pedrinho Tá mal Tá mal Porra Desaprendeu a jogar, caralho É É É um aumento de tensão, né, velho É o outro, velho Tem um novo Se você desceu aqui e não morreu, eu vou descer também, pula Você foi pra que lado? É É O milho? Não, o milho tá o aleatório com o coida É, vai pro milho, vai pro milho, vai pro milho O cara caiu Eu vou lá pra perto do aleatório e tirar ele, velho O gerador que tá perto do aleatório ali tava quase pronto, né? Eu tô fazendo um gerador perto da porta Que é perto do negócio vermelho Deixou o aleatório Deixou nada, acabou de pegar Vou só sair de perto um pouquinho e você solta o raio Tô indo lá no aleatório, tô indo lá no aleatório, tô indo lá no aleatório Valeu, valeu O meu tá cinquentinha Eu tava com você, hein Eu tenho probleminha Corre aleatório, corre aleatório Eu saio sozinho, relaxe Relaxa que eu saio sozinho No brilho Já marcou aleatório Já Já pegou Eu tava com você, aí, o LoloLex no gerador Não O que? Eu tô voltando pro meu gerador Eu tô quebrado aqui, se você ficar na forma de mistura, eu tô curado. Cuidado que o teu coração bateu, viu? Por aqui. Olha lá, eu tenho... Vou cortar de ferro, tudo lá. Não sei onde é que ele tá não, hein? Também não. O aleatório. Nossa, esse gosta, hein, do aleatório. Eu vou falar, eu fiz a jogada de mestre ali, velho. Eu tô do aleatório. Ele vai voltar pro ganho, só lá mesmo. Eu espero que, por quanto isso, o lolé, a gente tenha feito alguma coisa. Tô fazendo o gerador, 50%. Mas o aleatório tá trazendo ele pra mim? Porra, aleatório. Eu tô montando ele pra ele, velho. Chutou meu gerador. Caiu. Ó, mano. Se ele foi pro aleatório... Terminei o meu. Tô fazendo o lolé aqui. Vai pra porta, mano. Vai pra porta. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Tem que fazer missão. Tem que fazer missão, corno. Tá, cadê? Tá, tá de ser. Abriu aí, mano? Vazou? Não, tô aqui com vocês. Vamos lá tirar o cara? Não sei não, hein. Não sei se tem no ED, hein. Você tá vindo por aí, velho. Se for, eu tenho que ou esconder ou... Eu vou lá tentar atirar o cara. Tem que saber, mano. Eu não sei, velho. Mano, não vai dar tempo, velho. Não dá tempo, velho. Ó a vida do cara já. É. Foi mal, parque. Esse pau o cara ficou ali camperando o cara ali, velho, ainda. Tá lá, tá lá mesmo. Tô vendo o cara. Vai, tá. Tá. Sorte que não foi um de nós, velho. Ah, eu fiz uma play do ano ali pra tirar um. Pegar toda a gracha, porra. Só que eu não ganhei gota, legal. Não, deixa eu ver o cara. Ah, GG, mané. Ainda bem que a gente tá saindo. Ah, beleza. Ah, beleza. Pior que, mano, era saída, era mesmo. Quer jogar um brunzinho? Eu jogo um brunzinho com você. Não, pode ser. Eu jogo um brunzinho. Bora jogar um downpress? Você não baixou ainda. Mano, não baixei ainda não, mano. Não baixei também, show. Até porra. Não baixei também, não, mano. Ah, você sou de zoeira, mano. O nome disso é qualquer... Downpress. B-A-N. Downpress.